Primeiramente eu gostaria aqui de deixar pra você aqui o recado, o recado Mr. M aqui sobre se você necessita uma ajuda especializada no universo jurídico, ou seja, pra retornar numa etapa de um concurso público ou pra recorrer de uma questão absolutamente que deveria ser anulada, então a gente indica pra vocês o escritório Agnaldo Baços, especializado em concurso público, tá bom? Ele é o advogado que só faz isso, né? Então você precisa de um especialista aí pra poder entrar com essa demanda, com a ação judicial. Então por isso que a gente deixa sempre o nosso recado, Agnaldo Baços, aqui na descrição do vídeo, é o apoiador aqui do nosso canal do jornal Mr. M News, tá certo? E vamos à nossa primeira notícia aqui de sexta-feira, né? Dia 8 de dezembro de 2023, dia do servidor judiciário, inclusive hoje é feriado, tá? Não estou trabalhando feriado pra mim, servidor judiciário. Não estamos trabalhando, né? Servidor da Justiça. Então não estamos trabalhando, né? Estou hoje de folga, estou em casa. E por isso, então, um dia muito especial pra mim, porque eu posso gravar tranquilamente aqui o jornal Mr. M News. Gente, então a nossa primeira notícia que eu quero conversar com vocês, já que tô falando do dia do servidor aí da Justiça, o Ministério Público do Amazonas, e eu sou do Ministério Público do Rio Grande do Sul, então, gente, Ministério Público do Amazonas, publicado, edital, com 46 vagas, iniciais de até 11.500. Olha aí, Manauara, você que é de Manaus, você que é do interior do Amazonas, que oportunidade legal, né? Então a banca FCC foi a banca escolhida, tá? Publicado aí dia 7, quinta-feira, ou seja, foi ontem publicado, edital, tá? 46 vagas mais cadastro reserva. Quais são os cargos, Mr. M? Quais são os cargos do MP do Amazonas? Então nós temos o agente técnico, que é nível superior, e o agente de apoio, que é nível médio. Cara, cada Ministério Público tem uma nomenclatura diferente. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, pra nós, o cargo de nível superior é o analista judiciário, o analista do MP, do Ministério Público. E o de nível médio é o técnico do Ministério Público. Então é analista e técnico, muito parecido com o judiciário. Aqui no Amazonas é diferente. Então é agente, o nível superior, agente técnico, e agente de apoio, nível médio. O salário inicial é de até R$11.569, um ótimo salário aí pra analista. E analista não, né? Agente técnico, que é o nível superior. Então o nível superior vai ganhar R$11.569,00. Mais a sua alimentação, que deve ser mais de R$1.000,00. Então você vai gerar um salário aí de R$12.000, R$13.000,00 morando em Manaus, tá? Então, ótima dica, né? Pra quem é técnico também, acho que é um ótimo salário, tá? Provas. A prova vai ser no dia 3 de março de 2024. Então nós temos aí janeiro, fevereiro, 90 dias até a prova. Então, gente, quem tá estudando aí pra área de tribunal, esses 90 dias é pra chegar preparado, tá? Não é, ah, vou começar a estudar pra esse concurso. Eu acho difícil, alguém pode acontecer, mas em 3 meses, ah, eu vou estudar pra esse concurso, não estudei nada, não estudo pra área de tribunal e vou começar a estudar. Acho que é difícil, acho que você vai ganhar aí, tipo, experiência, né? Mas é muito difícil você começar do zero. Mas o que eu digo, normalmente ninguém começa do zero pra um concurso desse. Então, já tem gente estudando pra vários concursos e você vai migrar. Você já tá num nível médio e vai chegar e vai focar em 3 meses naquilo que é importante, aquilo que vai definir a sua prova aí pra você ser um conterrâneo meu. Lembrando que eu estou no Rio Grande do Sul, mas se Deus quiser, aí o Wilson Lima, né? Chama a nós. Nós estaremos mudando pra Manaus aí brevemente, acho que 2024 ou no máximo 2025, tá? E, cara, adorei Manaus, grande abraço pra todo o manauara aí que eu achei um povo muito legal, de coração mesmo. Então aqui, tá? As vagas e requisitos do edital. Então nós temos aqui agente técnico, especialidade administrador, então diploma ou certificado de nível superior. Tem o agente técnico, especialidade analista, banco de dados, né? Todos os cadastros reserva, tá? Nós temos uma vaga pra analista de sistemas, duas pra arquiteto, né? O restante é que tem muita cadastro reserva no cargo de agente técnico, especialidade, tá? Tem contador e tem 3 vagas. Olha só, eu que sou contábil. Se eu quisesse fazer aqui pra analista do Ministério Público contador, né? São 3 vagas, é interessante, né? Ele precisa, claro, do diploma, né? Do curso superior de contabilidade e o registro no CFC, que é o órgão de contabilidade, por exemplo. Mas todos são assim, tá? Tem duas vagas pra superior eletricista, duas vagas pra superior especialista em engenharia, engenheiro civil e engenheiro eletricista, tá? E, gente, por final aqui nós temos o agente técnico, né? Especialidade pedagogo, também especialista. Nós temos, assim, nível médio, olha, agente de apoio, o de apoio. São 28 vagas no total, tá? 20 vagas amplas, 4 pra deficiência e PCDs, né? E 4 pra candidatos negros, tá? Manutenção tem uma vaga e programador uma vaga, tá? E técnico em telecomunicação só cadastro reserva. Então nós temos 28 vagas que eu vi aqui. Das 46 são pra técnico do nível médio, que é aqueles que ganham um salário menor, tá? Então, olha, o técnico... E é um ótimo salário, gente, olha só. O técnico de apoio, que é o nível médio, é R$ 8.034,00. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul o nível médio ganha R$ 5.000,00. Esse é o salário de quem trabalha no MP aqui do Rio Grande do Sul, o cargo que eu exerço. Só que eu sou esse cargo, só que eu sou oficial, eu exerço a atividade externa. Então o meu salário hoje é de R$ 8.000,00 também. Exatamente o que ganha um técnico aí no MP do Amazonas, né? Então, olha só, é um bom salário. É um ótimo salário esse técnico aqui do Amazonas. Então é um ótimo concurso pra que você possa fazer, né? Teremos prova aqui em português, redação oficial, né? Conhecimentos jurídicos e institucionais, ética no serviço público, noções de direito administrativo, noção de direito constitucional, noção de administração pública. Cara, é um concurso bem amplo, assim, nessa área de tribunal mesmo, né? Então, muito interessante pra você fazer. Lembrando que, cara, uma ótima oportunidade de trabalhar no Ministério Público. Eu acho muito bom, né? Eu fiz o concurso aqui pra ser analista fazendário. Mas, no Ministério Público, eu trabalho há 11 anos no Ministério Público. Eu sou muito feliz trabalhando no Ministério Público. Realmente, só faço outros concursos em razão de ter um acréscimo salarial, né? Um futuro na carreira. Mas, trabalhar num órgão como Ministério Público e Judiciário, pra mim, foi uma das melhores experiências da minha vida. E sou muito feliz exercendo a função de oficial do Ministério Público aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo? Essa foi a nossa primeira notícia aqui no Ministério M News. Vamos pra segunda e próxima notícia aqui no canal. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica pra você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira. Tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família Mistreme dos Concursos.